Música Então o Sonic te deixou ficar no comando enquanto está no hospital, é isso? Eu não preciso de permissão pra nada Mas ele me disse pra te chamar de balovo de merda Balovo de merda Pra que agredir? Não tem necessidade disso Tanto faz Minha primeira ordem como chefe de negócios é pra vocês irem na América do Sul achar o El Padrino E pegar os caminhões e drogas dele Uhuhu, parece divertido Isso é chato pra caralho Mas o que caralho é o El Padrino? Eu acho que é um taco assado Isso parece gostoso, mas não tem nada a ver com drogas Merda Eu estou ficando biruto ou isso é uma minhoca e um podólogo de cuecas Si, El Padrino Vocês tem 10 segundos para me dizerem o que vieram fazer aqui antes que eu libere meus macaquinhos E esses macaquinhos não são tão fofos quanto pensam É o nome da minha anaconda Nós trabalhamos numa raposa de duas caudas Antes disso, nós trabalhamos para o cara chamado Sonic Ele é um oriço bimbo, não sei Calma, ele foi atacado por um alce aí Eu pensei que fosse o cachorro Mas esse cara disse assim, você me deixa louco Vocês idiotas são divertidos Seria uma pena me afastar de vocês Eu não sei porque eu estou rindo Parem de errar Mas que porra, Tails Você pensa que é o chefe da máfia agora? Você dorme, você perde, panaca Eu tenho esse negócio na palma da minha mão, engrenando como nunca Além disso, eu tenho esse equipador muito útil para manter as folhas mafiosas desorganizadas Tá bom, eu adimento que o equipador é foda, mas eu que mando no show aqui Ah, não esqueça, você ainda faz parte da casa Ah, eu mando grupos qualquer pra ti É como se fosse Sonic for Hire Está errado, Tails São os amigos que passamos pelo caminho Cadê o Eggman e o Jim? Ah, eles devem estar voltando a qualquer momento da América do Sul Com bolsas cheias de dinheiro e drogas Tudo graças a mim Esse é o melhor trabalho que eu já tive É o Tails Diga a ele que não vamos mais voltar Tem coca e tetas Merda, ok, eu acho que eles não vão mais voltar Mas eu ainda sou o chefe Disse, Duny, isso é guerra Não, é uma batalha Não É fodeção Ei, Sonic, já jogou o jogo do bicho? Só vou te dar um conselho Sempre aposte no Tails Não, 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 não Confuso? Seria um passageiro do voo 5-7? Mais ou menos? Ainda confuso? Ok, deixe-me explicar Tails tenta tomar o controle da máfia Mas Sonic não curtiu muito a ideia E desde então, um tentou matar o outro Aí o Eggman e o Jim ficaram na América do Sul E a partir daí o grupo começou a se separar Kirby se deu bem Entrou no recomeço de Sonic on Ice E acabou devorando o elenco inteiro Agora ele está devorando seu caminho até Hollywood O veinho decidiu reconstruir o bar do Sonic Mas acabou sendo preso por perseguição sexual Servi bebida para menores Contrabando e por seu repilante Dominic Wilkins nunca recuperou sua visão E começou a vagar por aí Seu paradeiro ainda é desconhecido E Senigua ama tanto seu cachorro Que começou a treiná-lo para batalhas de... Pokémon? É isso mesmo? Botar animais para lutar? Tá, acontece De toda forma Isso nos traz de volta para esses dois idiotas E aí Tchau 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 Ei, o que você pensa que está fazendo? Você vai mesmo explodir todo esse dinheiro? Olha, se eu não vou ser o chefe Então ninguém vai Tudo eu faço é te tirar dos problemas E como você me agradece Jogando merda em cima de mim Mas você é tão chato Tá, talvez possamos pensar em algo Eu posso ser o chefe de segunda sábado E você pode ser nos domingos Até a máfia fechar Ei Sonic, já jogou o jogo do bicho? Só vou te dar um conselho Sempre aposte no Tails Não, 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 não Bem, pôster do Gerald Wilkins As coisas com certeza estão omerta Hora de arranjar um emprego Eu tenho minha cabeça Quando eu era jovem Não é meu problema Não é meu problema Não é meu problema When I feel me better And I'm busy I'm be loved Transcrição e Legendas Pedro Negri